O anúncio da reforma da antiga estação ferroviária de Goiânia veio poucos dias depois que o jornalismo da Record TV mostrou descaso no local. O prédio, abandonado pelo poder público, virou um mocó de marginais. Localizada na Praça do Trabalhador, bem no centro da cidade, a antiga estação é um dos prédios históricos em arte-deco aqui da capital. Com o abandono, o Ministério Público Federal abriu investigação sobre a responsabilidade da Prefeitura e do IFAM com a preservação do local. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Goiânia anunciou que vai reformar a estação. Segundo a Prefeitura de Goiânia, a obra de revitalização da estação deve durar cerca de um ano. A expectativa é que até o final do ano que vem, esse, que é um patrimônio histórico aqui da nossa capital, seja entregue à população. Os quase 6 milhões de reais para as obras de revitalização virão de um convênio com o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM e a Prefeitura de Goiânia. Quem vive do turismo em Goiânia diz que vê com tristeza o prédio da antiga estação ferroviária assim, largado. O patrimônio tombado foi tombado em 2003, quase 15 anos de tombamento e mais de 50% do patrimônio, que são 22 prédios e monumentos, se encontram em total abandono. Guto acredita que só a reforma do prédio não é o suficiente, tem que dar ocupação ao local e que esse é um exemplo de muitos outros que estão na mesma situação. Nós temos o liceu de Goiânia também, temos também a mureta ali no Lago das Osas, que ela está para cair, uma parte que fica próxima ao castelinho. E temos também a biblioteca lá em Campinas, que é a Cora Coralina. Então são os monumentos que realmente foram tombados para serem preservados e estão num caso de descaso total. Legenda Adriana Zanotto